Olá, gente! Esse é o Fabinho, né? É o Fabinho e Negão! Vamos lá, Fabinho! Capricha, Fabinho! Não tava esperando isso, né, Fabinho? Não, eu pensei que ia fazer a live no final, mas ele tá muito bom. Já vai? Não tira a mão, vai cair, vai cair! Vai, vai, vai pra lá! Ei, Fabinho, Fabinho, tem que ficar fisquinha desse mensagem aqui não! Fabinho, chega dentro, Fabinho! Não, sai do que? Fabinho, que negão! Torneio do... Cê toma, Jolo! Amanhã eu só comemos com os cursos de 6 gols! Fabinho jogou muito, Fabinho! Jogou bem! Jogou muito! É o Fabinho, hein? Ô, Negão, você tirou o seu bando da boca, Negão? É, só pra esse... É, só pra esse... É, que me dá a sua perda, né? É, que é a sua perda, né? Todo com os pés aqui são autólicos! É, eu com os pés! Tá, tá, vou mandar a miola vai, pra dar uma cena pro Carnaúco nos pés! É, rapaz, que é doido, hein? O canal do Recão Direto, Citor Mojolo, Negri Fabinho, nossos amigos aqui, Citor Mojolo, Recão da Zema, Brasília, Gama, Ponte Alta, né? Essa câmera aqui é utilizada. Essa câmera daqui é utilizada. Hoje em dois anos não, eu usava no computador, quando eu tô com o computador, né? Aqui eu não... O computador tá aqui, mas eu vim com o microfone e com o computador, mas aqui é melhor, aqui já é mais simples, né? Muita coisa, menos que eu venho carregar. Narra aí a partida, tudo bem, as pessoas? Narra aí. Porra, porra, faz três horas de jogo. É neguinho, hein? Mas tá filmando partida por partida, né? Aí o neguinho da mala, não mata não. Ei, nego gelo, tem que safar, tá só nada, gente, né? É o gelo, é o gelo. Ô, Petrônio, é o que eu dou assim aqui no Recão da Vismo, Citor Mojolo. É o gelo. É o gelo. É o gelo, é o gelo. É o gelo, é o gelo. É o gelo. É o gelo. Fala aqui pro canal Sinuclino da Canto, gelo. Fala aqui pro canal Sinuclino da Canto. É o gelo, é o gelo, é o gelo. Ei, cê é o gelo, amigo? É, não, não, só trabalhava na cena. É, ao vivo, canal Sinuclino é ao vivo, cê tomou o jogo. Gravando o torneio. Bora, bora, bora Puxa aí, puxa pra lá Pra cá Ainda vem a mira Qualquer coisa eu tô falando, tá? Tô perturbando, falando muito Fala que a gente sai Ô, vai lá devagar, bora Deixa de pancada Tô pra eu jogar isso aí Ei, ei, põe a minha perigão Não, tu vai ou não vai? Vou tirar o leite 3 horas da manhã, cara Vai tomar o leite de caverna aí Luba, se quiser 11,5 partidas Esse é o negão Eu tô quase jogando 50, né, joga Não é nada É a primeira, né O negão ganha a primeira O negão ganha a primeira O negão ganha a primeira O negão ganha a 50, né Ei, negão Você ganhar me dá 50, viu E eu só vou contigo Se você me der o AIS Não, vai tirar o AIS Da mesa, moço Ah, tá Agora você falou direito Ei, negão Quando acabar o torneio Vai nós dois, cara a cara Mas você vai me dar o AIS Aí não Uai, moço, tirar o AIS A bola é um, a bola é um A bola é um Eu não tenho acesso o Monjolo. Recanto sertanejo número um. Bada nossa amiga, quem? Rônia. Rônia, é o Bada Rônia. Ô Fabinho, eu quero jogar um jogo, ô Fabinho, ele não quer deixar não? É jogo difícil, é jogo campeão. É jogo difícil, é jogo campeões, é jogo campeões, é jogo campeões, é jogo campeões. Olha, chegou uma, tira a outra. Mesa pra torneio tem que ser mesa boa É, ela tem muitas caídas Eu fico pensando lá no centro, os barcos fechados sem ninguém, né? Nós passamos no barco, os barcos só dormindo, dormindo sem ninguém Eu vou para a carreira feia O jogador, o motor original O PS, o PS 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 E aí O PS O PS É O PS É O PS